Conhecido integrante participativo da Família Tower, por favor, se eu poderia se apresentar. É o Reina Rio, famoso Reina Rio, do Rio de Janeiro, o reino, o pastor Reina. Aí estamos aqui com os amigos aqui, em Vegas, uma estrutura maravilhosa, torneio muito bom, só com os amigos, todo mundo em família. É uma coisa que vai ficar marcado para sempre nas nossas vidas. Las Vegas é tudo de bom.com, não tenho o que falar, não tenho o que falar. Mano, é muito bom te ver aqui, aquele teu astral, aquele teu sorriso de sempre. Muito obrigado por ter vindo e com certeza nos veremos no nosso torneio, né? É, foi muito bom, muito bom. Cai, cai bem, cai com asa e dama, o cara estava com um par de rei, não bateu o meu aço fazer o quê, né? Mas foi muito bom, está sendo muito bom. Queria agradecer a toda a família Tauer, ao você, Teres, ao Hércules, sempre uma simpatia, nos atendendo em tudo que pode, ao Horacito. Enfim, toda a família Tauer, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui presente com os amigos e confraternizando com toda a família, né? Um beijo grande para vocês e vamos que todavia. Vamos que todavia, na próxima, não vemos no navio. Valeu, Reina, muito obrigado, irmão. Até o Cruze 6, se Deus quiser. Obrigado.